Existe uma coisa também, e aí eu preciso assumir, eu sou um instrumentista muito limitado, muito limitado. Toca só oito instrumentos? Eu toco oito instrumentos, mas oito instrumentos rasos. Mas eu já te conto essa história. Não. Eu agora fiquei curioso. Não, então vai, vou contar e depois eu volto. Teve um episódio da culpa do Cabral, tem a brincadeira do balão, certo? Na Praia do Recife, o episódio, uma das perguntas pra um dos meninos é quantos instrumentos o cambota toca? A resposta era oito. Eu vi na ficha oito, eu pensei, vou deixar. Eu não sei quem veio com essa ideia do oito, mas eu vou deixar. Aí alguém falou dois, eu falei, mais? Então não sei o que, oito, oito, beleza, próximo, passou o balão, continuo. Nessa hora que o programa foi ao ar, a minha banda veio com uma enxurrada de mensagem. Oito! Com o bicho. Você não toca um direito, malandro. O bicho é mentiroso pra caralho, né? E quando o man tem a favor dele, ele deixa estar. Eu deixo estar. O oitão. Aí eu fiz as contas, eu falei, não, violão. Violão toca legal. Toca legal. Toca legal. Violão de doze. Toca legal. Não, violão de oito. Toca legal. Três já, ó. É, conta isso assim, peraí. Vai. Pandeiro manda o bem. Manda o bem. Quatrinho. Tantan. Tantan vou bem. Vai, vai. Zabumba. Vai. Ó, você me desmentindo no Brasil, ó. Já deu seis. Ah. Triângulo. Vai, legal. Triângulo conta. Você não tinha contado isso. O triângulo? Não, você tinha contado piano. Não, não contei piano, não. Piano, não, não. Aí, não. Ao vivo no programa. Sanfona. É, não, não. Não, isso não contei, não. Eu não falei quais eram. Eu falei o número. Eu falei oitão. Sansofone, violino, né? Os caras eram só os mais difíceis. Eu joguei oitão. Entendeu? Não interessa. Vitrola. É um. Eu sou bonzão em dar play. Me deixa. E tu, tu toca vários instrumentos? Não. Violãozinho, né? Violãozinho. Não, não, não. Eu sou modesto. Raimundo Nonato. Ó. É, toca violão e guitarra maravilhosamente bem. Que era o que eu tava falando. A banda é muito foda. Sabe? Instrumentalmente. Musicalmente. A banda é muito foda. Eu realmente sou um ponto fora da curva nesse quesito. Apesar de tocar oito instrumentos. É. Eu sei. Mas eu me garanto como frontman. É. Certo? Não é porque tá aqui perto, não. Ele é bom mesmo. Aí, não é porque é meu filho, não. Mas é bom. Aí, ele... Os meninos são absolutamente bons. Volta, Igor. Do que a gente tava falando. Do lance da gente ter se conhecido depois. Não adolescente. Porque assim, o Pedrão, que é o Batero. Pedro Torres. Aliás, pessoal. Quiser pegar aula com ele. Instagram dele. É Peter Towers. Ele... Ele tocava em baixo. É mesmo Peter Towers? Peter Towers. É maravilhoso. Pedro Torres. Ele devia ser advogado, não. Ele e o Cook tocavam em baile, cara. O Cook tocou com... O baixista tocou com um monte de dupla sertaneja. Toca de tudo. Se você começar a puxar a música celta aqui, ele vai. Música indiana, ele vai. Os caras são muito completos em versatilidade. O Cambó tá uma biblioteca sonora, assim. Você viaja com ele nove horas. Ele ouve de Schubert a pisadinha. No talo, felizão. O cara gosta de música. Eu tenho um HD externo que fica plugado no meu carro. Tem um tera de música. Caralho. Porra. E tem um tera de qualquer música. Tem aquela assim. E tá... Eu tô com saudade. Aquela saudadinha que tem. Volta a beber. Cara, tem isso. Então tem tudo, meu. E tu deixa no aleatório o máximo tocando. Deixa no aleatório. Então, acabou... Eu tô com saudade. A hora que acabou essa música, entra a Nothing Else Matters. Caralho. Que viagem. Eu adoro. E aí... E isso daí respinga na banda, assim. E... E todo mundo... A estrada, não só técnica, musical... Porque, assim, eu me considero um guitarrista mediano, ok, legal. Mas não sou virtuoso. Só que eu sou um cara aberto. E a banda toda é aberta a qualquer estilo. A gente nunca teve uma... Ah, não. Não vamos fazer isso. É, não vamos fazer isso. Não vamos fazer uma rocha aqui. Não é incrível. Não faz. Saca? E aí faz bolero. Fazer bolero. O último ensaio nosso. O último ensaio nosso, aconteceu um negócio incrível. Eu falei pros meninos. Tinha uma conversa antes do ensaio. Eu falei, cara, a gente tá ficando velho. O som tá de tiozão. O som tá de tiozão, cara. Nós estamos com os putas, som antigo. Entendeu? BR de banda. Precisa modernizar. Vamos ouvir, tipo, o Maroon 5. Eu falei, vamos ouvir o Maroon 5, um negócio aqui, uma onda. Weekend. Weekend. Esse cara é muito bom. Esse é foda. Esse cara é foda. Pô, vamos nessa onda aqui pra gente achar uma nova sonoridade. Fomos ensaiar. Estava ensaiando. Tem um molequinho lá no meio da fazenda, que mora lá na sede. Dez anos. Certo? Ele tá rondando a casa onde a gente tava ensaiando ali. Ele rondando. A gente olhando e ele... Dali a pouco. Como é que ele falou? Ele chegou e falou, vocês... Vocês tocam mais a música antiga, né? E aí a gente percebeu que a primeira coisa que a gente ensaiou, depois da conversa, de modernizar, foi... A gente pegou uma música nossa e se transformou em bolero. Pô, é querer muito não agradar ninguém, né, velho? A música... É por isso que a Zé te ama, né, pô? Pô, cara, nós transformamos a música. A música é boa zona. Mas assim, o mais massa é que depois que a gente faz isso, apresenta isso pro público, cara, a gente pega e faz esses mashups, coloca um pouquinho de coisa de trio Iraquitã, por exemplo, que colocamos nessa música aí, que é o caso. Vem alguém e comenta isso. Ah, é bem legal. Mas cara, como é que os caras botaram um... Olha essa referência, que foda. É, essa referência. Porque a banda é uma banda de rock, entendeu? E é rock mesmo, pô, pau quebra. Só que a gente traz um monte de outros elementos. E pra isso serve você ter uma banda com bagagem, saca? Você ter essa galera que toca direito, você ter essa galera que tem biblioteca musical dentro da cabeça. Então a gente se resolve muito bem nisso. Inclusive com assuntos, com humor, pra escrever letra, que é uma galera que sabe conversar, entendeu? É o que eu falo. O maior problema, eu gosto da pisadinha. Eu gosto do funk. O problema é que hoje a galera tá na monocultura. Só escuta isso. Não, cara, escuta outras coisas. E você vai achar um monte de coisa que você vai gostar em vários estilos, saca? Em várias coisas, você acha coisas que você gosta e que você não gosta. Caralho, aula.